Fala meus amigos, beleza? Nerdando no ar com mais um Nerd One E é o seguinte, vou trazer pra vocês aí agora uma série nova aí de arrancada no canal Do Forza 5, quando der eu compro o Forza 6 e a gente passa pro Forza 6 Tá rodando no fundo aí o nosso fuscão Cada vez que eu fazer alguma alteração nele eu vou de motor assim pra arrancar Porque eu peguei muitas configurações aí no lobby lá mesmo E nenhuma tinha força assim pra arrancada mesmo, pelo menos eu não achei Então eu decidi fazer uma configuração minha Então até acertar vai levar um tempinho E toda vez que eu mudar alguma configuração no motor Eu vou mudar alguma coisa na aparência do carro pra ficar meio marcado Ou a cor, ou as rodas, alguma coisa assim E hoje, esse é o nosso fuscão Ele tá com 588 cavalos Potência pra caramba Fica até difícil de controlar ele na pista mesmo, né? Vocês vão ver aí pelo barulho dele Tá com torque de 1014 Peso tá com 901 quilos A cilindrada dele tá Ele tá com motor de 6 litros Coisa pra caramba Velocidade ele não tá muito Tá com 6.9 Manobra tá com 5,6 Aceleração tá com 10 E largada 10 Porque eu coloquei ele pra arrancada mesmo Esse daqui E frenagem tá com 6.1 Vamos ver o que vai dar aí Dar uma apresentada aqui pra vocês O fuscão aí, ó Vou dar um giro aqui Esse é o nosso fuscão Eu já fiz a primeira arrancada Não foi muito boa Vou ter que melhorar o fuscão aí Aí vou deixar vocês aí com o vídeo Aí Rápido 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 retomou e não deu né, paciência vamos turnar o Fuscão aí na próxima vamos ver se a gente ganha aí lembrando que a arrancada é as provas de arrancada são livres que eu participo, então pode aparecer qualquer carro, até um Fórmula 1 pode aparecer aí pra arrancada mas não vai ter vai ser páreo pro Fuscão não Fuscão do nerdão beleza pessoal se gostou deixa aquele like no vídeo que ajuda pra caramba o canal se inscreve no canal e deixa seu comentário embaixo, beleza? aquele abraço, até mais fui!